oiê meus bolinho de chuva bora para mais um dia de vlog vamos lá já estou aqui mostrando para vocês a condições da minha cozinha pós-almoço em gente agora vou começar a pegar pesado aqui deixar essa cozinha plim plim porque ninguém merece pia toda cheia de louça depois do almoço então como vocês estão vendo e irão continuar e me acompanhando vou mandar ver aqui em deixar isso aqui tudo daquele jeitinho que gostamos bora limpar essas boquinhas do fogão né gente bom vou admitir para vocês eu amo amo ver meu fogão bem limpinho é uma das coisas que eu mais sou enjoada fogão e pia não gosto e não suporto de ver pia cheia de louça e fogão eu gosto de ver sempre brilhando viu gente para mim pegar e não ter que limpar um fogão eu tenho que estar doente porque eu sempre deixo ele impecável por mais simplesinho que o meu fogão seja já tá velhinho tem um monte de ferruginho nele já mas eu cuido com muito amor com muito carinho viu e aí e aí e aí e aí e aí Enquanto eu vou enxugando a louça aqui, já quero aproveitar, convidar você, amigas novas que estão conhecendo o canal agora, a se inscrever, a vir fazer parte da nossa família. Meninas, deixam aquele joinha bem amoroso aí pra mim. E outra coisa, meninas, eu fiz uma enquete aí pra vocês, perguntando se vocês querem ver um ao vivo meu aqui no YouTube, ou se não, se vocês querem que eu faça um vídeo com 25 fatos sobre mim. Se vocês tiverem interesse em algum dos vídeos, deixam a sua mensaginha aí pra mim aí nos comentários, tá bom? E se quiserem também já deixar algum tipo de pergunta que vocês queiram saber sobre mim, responderei com todo amor, com todo carinho. Será nesta quinta-feira, tá? Se o ao vivo ganhar, vai ser às 2 horas da tarde que eu entrarei. Mas se ganhar os 25 fatos sobre mim, vai ser às 7 horas da manhã que vai já estar aí no YouTube. Fechado? E bora continuar aqui, porque nós é pobre, mas nós é limpinha! Tchau! 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 Já aproveitando, dei aquela lustrada boa aí, como vocês viram no balcão. E colocando os enfeitinhos aí pra dar aquela cor e vida na cozinha. Tchau! 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 Cozinha é o coração da casa, não é verdade? Bom, aqui tá no limpinho, a sensação fica tão mais leve, gente. Mas o que é bom é, né? Deixar assim nos plim-plim. Então, agora bora sujar isso aqui de novo. Ai, 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 vamos que vamos. Bom, vocês pediram, pra mim está repetindo a receita do bolo de cenoura. Então, nada de preguiça, então bora pôr a mão na massa do bolo de cenoura. E tem aqui, meninas, esse mundaréu de cenoura, por quê? Porque eu vou fazer duas massas, tá? A quantidade que eu vou passar pra vocês vai ser de uma receita. Mas eu vou estar fazendo duas, porque eu quero um bolão gigante. Três cenouras picadas. Bom, tem que picar pra estar facilitando o nosso liquidificador. Pra ele não estar emperrando e nem queimando, hein, galera? Agora, três ovos e bora jogar isso aqui lá pra dentro do copo. Agora, vamos colocar um copo de óleo de 200 ml. Um copo de açúcar cheio. Sempre na mesma medida, no mesmo copo que vocês mediram o óleo, tá bom? Olha a sujeira que a dona Carla tá fazendo. Ai, ai, ai. E vocês vão dando pulsar, tá? No liquidificador pra facilitar pra ele conseguir bater tranquilamente. Agora, vamos colocar dois copos de farinha de trigo. E uma tampinha na medida de fermento em pó. Ai, vocês dão uma misturada, tá? Com a colher antes de jogar a mistura toda aí, viu? Sempre misturam assim, porque esse é o segredinho especial. Forma untada com manteiga e farinha. E com todo carinho e delicadeza, vocês vão mexendo essa mistura. Vão despejando na forma, tá? E já deixam o forno pré-aquecido. Ele, pra tá assando, ele demora em torno de 35 minutos. Agora, falar a temperatura correta pra vocês não dá, meninas. Porque cada dona de casa conhece o forno que tem, né? E o meu forno, ele é meio doidinho. Então, não dá nem pra falar pra vocês. Mas não muito alto e nem muito baixo também. Meio termo, meninas. Agora, eu vou começar a fazer a calda de chocolate. E vai estar passando aí a receita certinho do que eu usei pra fazer. Aquela calda simples, mas que ela faz toda a diferença neste bolo. E vai estar passando aí a receita certinho do que eu usei pra fazer. Agora, eu vou dar uma furadinha no bolo. E vou estar jogando a nossa calda. Ai, gente. Eu não vou mentir pra vocês. Que eu sou a doida do chocolate, viu? Hum! E pensa num bolo que fica fofinho, saboroso, é essa receita. Garanto, garanto pra vocês. Façam do jeitinho que eu ensinei que vocês vão gamar assim como eu. Olha o jeitinho que tá, meninas. Bem fofinho. Nem fiz força. Olha a leveza da minha mão. Ó! Tá vendo? E é isso. Vou saborear isso aqui. Mas, hoje o nosso vídeo vai acabar bem rapidinho, minhas amigas. Eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Que o Papai do Céu abençoe vocês grandemente. E vamos edificar a nossa fé juntinhas. Bora lá? Então, bora, minhas amigas! Manter a fé e a esperança. Por maior que seja a dificuldade pela qual esteja passando, não desanime. Confie mantendo a fé e a esperança. Não se esqueça de que Deus não dá uma cruz mais pesada do que aquela que podemos carregar. Ele dá a lição e as provas conforme o nível de entendimento e evolução do espírito. Nesta escola chamada Terra, há alunos em diversos graus. Alguns mais adiantados, outros mais atrasados. Mas o mais importante é que todos estão aprendendo de um jeito ou de outro. Busquemos compreender as nossas limitações e a dos outros, sem jamais perder a fé e a esperança. A fé e a esperança são as vitaminas essenciais para mantermos a nossa saúde física, emocional e espiritual. Lembremos-nos de que Jesus está além deste barco, da vida, nos guiando e nos amparando em todos os instantes. Jesus te ama, minhas amigas, e eu também. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E eu creio, minhas amigas, que Ele quer. Tchau, meninas! E eu creio, minhas amigas, que Ele quer.